Olá pessoal, bem-vindo ao meu vídeo especial de Natal Música 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 Pronto, tá bem. Diz agora assim, beijinhos, meu povo. Beijinhos, meu povo. Não, mas o povo é meu, mãe, não é teu? Não, é. Ok. E é isso. Tchau, tchau. Olá, meu povo. Bem, agora vou para a minha missa de Natal. Cantar. E infelizmente eu vou sozinha. De maneira que eu não tenho ninguém que filme a atuação. Tem pena minha. Vai dar o sol. Pois bem, é isso. Já estamos na... Cuidado dos... Pitinhos lá. Já estamos... São perto de... Não são perto, quer dizer, são 13 horas do dia de Natal. Bem, espero que o vosso Natal esteja a ser bom como o meu. Eu tive bastante experiências e... Não vou pular até agora que eu não gosto. Bem, mas eu vou fazer um videozinho de... Com os presentes de Natal. Por isso, depois fiquem atentos ao canal. Tchau. 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 Tchau.